Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estirei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como Gumball era torturado na primeira temporada. Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Isso daqui foi uma doação que eu tive lá na Twitch. Se vocês quiserem fazer parte ou ver as lives que eu faço lá, só vir aqui na descrição do vídeo e clicar e, bom, me seguir lá. E bora ver esse vídeo aqui, né? Um amigo me pediu pra assistir. E, bom, é sobre a primeira temporada, então não tem risco de spoiler das temporadas que eu ainda não assisti. E bora ver quais são as partes que eles estarão falando, né? Sobre Gumball ser torturado. Enfim, se bem que, né? Ele meio que é até agora, né? Mas, de repente, tem alguma coisa que eu não observei na primeira temporada com relação a isso que eu vou ver agora com vocês. Então, bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ah! Alexandre Mária! Bom, vendo que Gumball virou pós segunda e terceira temporada, pouca gente se lembra da tão nostálgica primeira temporada. Sério, se você for assistir um episódio da primeira temporada e um da quinta logo em seguida, você verá que até parece outro desenho. As piadas muito mais bem elaboradas, os enredos dos episódios com temas que se adequam e se assemelham às nossas vidas, a animação também, claro, mas... Realmente! Essas não são as únicas diferenças facilmente visíveis que podemos notar. O personagem principal, Gumball, também sofreu uma grande modificação em sua personalidade ao longo da série, o que impactou diretamente em suas ações, tornando ele um personagem um tanto egoísta que só se preocupa com o próprio bem-estar. E isso é verdade, isso é verdade. Esses dias eu tava vendo a... Eu esqueci qual é o episódio, que o irmão dele, no caso, o Darwin, ele tava se saindo melhor na questão lá de instrumental, né? Ele conseguiu tocar uma flauta lá que, tipo, deixou todo mundo impressionado, boquiaberta e tal. E ele, tipo, pô, fazendo de tudo pra... Não ele, na verdade, era um a outra, mas ele meio que ficou com inveja também, tá ligado? Ele tem disso. O outro, que é um balão lá, que o balão parece mais um anjo, tá ligado? Tão bom que o balãozinho é. E ele tentando provar que o balão não é tão bom assim, fez de tudo. Fez o cara perder a namorada, perder emprego, perder um monte de coisa. Caraca, mano, é tipo... O Gumball, nessa temporada que eu acabei de ver, que foi a terceira temporada, a gente tá indo pra quarta agora. Caraca, ele tá muito babaca, mano. Tá muito babaca. É, tá engraçado ao mesmo tempo e babaca, tá ligado? Não se incomodando em prejudicar ou simplesmente destruir a vida de alguém para que ele se sinta bem. Falando assim, o termo um tanto parece até meio cruel, né? Mas, enfim, muitos que julgam não se lembram o que o coitado passou durante a primeira temporada. Eu, como aquele cara que gosta de assistir séries, filmes ou desenhos em que os protagonistas sempre se divertem e se dão bem, Eu odiava assistir a primeira temporada de Gumball. Sério, porque realmente, o coitado só se... A temporada inteira, ele é torturado e só se até muitas vezes por consequências de ações que nem são dele. Ou se não, tentando ajudar alguém. E aí, esse cidadão vai lá e dá um jeito de destruir a vida dele. Então, pra quem vê aquele... É, aquela fase do... Como é que fala? Que ele foi tentar ajudar aquela fantasma lá. Ele falou, ah, pô, você quer saber como é sentir o gosto de comida e tal? Então pode possuir meu corpo e ver como é que é. E tipo, ele foi na maior das boas intenções. E a menina realmente destruiu a vida dele, tá ligado? Toda hora fazia ele comer um monte de coisa e tal. Deixou ele gordo, fez um monte de besteira e tal. Ele realmente só se ferrava, de fato. Chad Gumball, que só se importa com ele mesmo e que só age a favor de outras pessoas mais por obrigação do que por vontade própria. Fica fácil julgar. Ok, se você por um acaso não se lembra, vamos rever alguns de seus piores momentos durante a primeira temporada. E aí, tirar uma conclusão sobre tudo isso. Vamos lá. Rejeição, ingratidão, abandono e solidão. Há vários momentos na primeira temporada em que o Gumball é traído de forma desnecessária. Até quando, simplesmente, ele tenta ajudar alguém. Fora que também é tratado como um ninguém, várias vezes. Até pela sua própria família. Começando por O Fantasma, esse é sem dúvida um dos episódios mais facilmente odiáveis. Se você não gosta de ver o protagonista sofrer desnecessariamente. Por ideia do Darwin, o Gumball empresta seu corpo pra Carrie conseguir comer. Foi isso aí que eu quero falar. Assim, ela faz o Gumball cair na farra da comilança diversas vezes. Chegando a deixar o Gumball obeso. E fazendo ele comer lixo também. Rolar comida de mendigo, comer pedaço de outras pessoas. É, por aí vai. Isso porque ele era gentil demais e não conseguia dizer não. E quando finalmente disse, teve seu corpo tomado contra a sua vontade. Cara, isso chega a ser triste. Sinceramente, eu só queria ajudar. Bom, na verdade, a princípio, ele não tava muito assim, né? Mas, de qualquer forma, olha o estado que ele chegou a ficar. Apesar disso, o episódio não é ruim. É muito bom. Cara, é muito bizarro ver esse, mano. O bizarro de Gumball. É que, tipo, apareceu ali aquela torrada. Tem um personagem com uma torrada. Literalmente uma torradinha. Comendo um pão, tipo, torrado também. Não torrado, mas um pão ali que é igual a ele. Tá ligado? Tem essas paradas, mano, de caribalismo. E passa, tipo, um dane-se batido, tá ligado? Aí tem um cachorro quente que come salsicha. Aí tem a banana que come outra banana. Como se fosse uma banana, assim, de comer mesmo. Como se ele não fosse uma banana. Caraca, muito zoado essa parte de Gumball, mano. Já em O Robô, um dos mais esquecidos da série. E um dos mais cruéis, com certeza. Tem a mesma vibe do episódio anterior. Onde, nesse, ele... Pô, mas esse daí foi sacanagem. A família dele não saber diferenciar o Gumball de verdade de um robô que tá pintado de Gumball. Foi sacanagem mesmo. Ajuda o Boberto a ser como um garoto de verdade. E adivinha o que acontece? O Boberto simplesmente rouba a vida inteira dele. Cara, esse é um dos que mais me dá ódio. A parte em que o Gumball é obrigado a dormir no quintal enquanto ele chora. É uma das mais comoventes do desenho animado. É difícil falar que algum episódio de Gumball é ruim. Inclusive esse, apesar de ser bem esquecido, também não é. Tem uma... Cara, assim, eu não vou dizer que é esquecido, porque eu, tipo, vi recentemente, não esqueci desse episódio. E eu entendo o teu lado, porque você é o tipo de pessoa que não gosta de ver protagonista sofrer. Eu já sou mais do tipo, dane-se, eu quero me divertir. Se o protagonista tá sofrendo, tá se divertindo, contanto que a minha diversão esteja garantida, eu não tô nem aí, tá ligado? Mas, realmente, dá pra perceber que essa primeira temporada, pelos esses que você falou aí, me fez lembrar. De fato, o cara sofreu pra caraca, muita injustiça, inclusive. Então, eu não sei se isso é uma justificativa pra ele se tornar muito babaca a partir das próximas temporadas. Que eu já vi na terceira temporada que ele tá muito babaca em muitos casos. Como eu já falei aqui, né, sobre a questão aí do irmão dele, né, de tocar flauta, ele ficar com ciúme. Enfim, entre todas as coisas que aconteceu, que ele ficou com ciúme e tal, tentando destruir a vida da pessoa, só por causa disso, tá ligado? É meio zoado essa parte dele, eu não acho que é uma justificativa, embora tenha sido também ruim ter acontecido com ele na primeira temporada que aconteceu. Mas não, é uma justificativa pra ele ser babaca, mas, né, é opiniões. Batalha legal, e no final, é legal ver o Gumball se superando praticamente sozinho. Mas, o sofrimento não acaba por aí. Novamente, dessa vez no episódio. Os Bobos, tentando ajudar a Anaís a se divertir um pouco mais junto dele, do Darwin e do Ricardo, novamente, ele tem seu lugar roubado por alguém que ele só tentou ajudar. Cara, eu nunca mais vou ajudar ninguém na minha vida, sério mesmo. Já O Clube, é um episódio que até dá um pouco de dó, onde ele não consegue entrar em nenhum clube da escola. Ah, sim, tô ligado, é rejeitado. Com a família. Gostaria de dar as boas-vindas ao Clube Gumball de Gumball. Primeira regra da agenda, presença. Hum, muito bom. Já tô ficando assim já. No entanto, ele rejeita o único clube que pretendia requisitá-lo. Os deixando furiosos e prometendo se vingar. Após tentar impedir, ele consegue ser rejeitado até pelo Clube dos Rejeitados. Mas, ainda assim, o episódio não foi tão ruim pra ele. Já que vemos que, embora a sua família tenha o rejeitado em seus clubes, eles ainda estão ao seu lado. Então, ok. Consequências de atos de outras pessoas. Já vimos em vários momentos, pessoas inocentes pagando por atos imprudentes do Gumball. Porém, com ele também já foi assim. No episódio O Vestido, por exemplo, graças a burrice de seu próprio pai, suas roupas acabam encolhendo. Deixando ele num dilema entre ir pelado pra escola ou ir com as únicas vestimentas que sobraram. O vestido de casamento de sua mãe. Então, graças a esse vestido, ele tem um ótimo dia por pensar em que ele é uma garota. Isso até o Darwin se apaixonar por ele. Mano. Mano. Eu quero mais filhos! Essa ideia foi muito engraçada, cara. Na moral. O pensamento deles, cara. Mano, na moral, assim. Eu sei que ele e o Darwin são irmãos. No caso, o Darwin é adotado, né? São irmãos, mas não um tipo da mesma mãe. Vocês entenderam? Então, às vezes tem uns lance com eles dois que é muito engraçado e muito sus. Tá ligado? Principalmente essa parte aí, mano. Foi uma das mais sus que eu vi nesse... No incrível mundo de Gumball. O Darwin se apaixonar pelo Gumball. Pô, mano, tem esse flashback. Como se a gente fosse tiver filho que tá... Qual é, mano? Eu quero mais filhos! No final, ele é obrigado a ficar pelado no meio da rua e é humilhado pelos outros alunos. Lembrando, tudo graças ao pai dele. Nesse contexto, é interessante também citar o episódio A Intrometida. Onde ele fica carente de atenção da família dele. E uma coisa que me dava raiva na primeira temporada era o Ricardo. Ricardo, acho que Gumball precisa de atenção. Talvez você deva ir brincar de... É, eu tô muito orgulhoso de você, Nicole. Bom, o Nicole decide apoiá-lo mais. E acaba estragando a vida dele na escola. Embora eu esteja tentando ajudar. Mas, não precisava tanto, né? Já no episódio O Encontro. Nesse, até certo ponto, podemos dizer que ele até mereceu. Ele é convidado para um funeral. Acha que é um encontro. Vai pra ocasião trajado de forma ridícula. Nem no encontro, ele devia parecer assim, né? Age de forma errada também. Fazendo piadas com um bichinho supostamente falecido. Da família Fitzgerald. Mas, tudo acaba bem. Ou não. Após o Gumball descobrir que o bichinho, na verdade, está vivo. E mesmo com muito medo, totalmente justificável. E acabar sendo picado. Ele consegue levar-o de volta para a família. Até aí, acho que tudo normal. Mas, no final, quando ele está no hospital, nessa situação. Apenny faz o favor de levar aquele monstro junto. E não tem outra. Totalmente desnecessário. De novo. Ele já tinha pago a dívida dele. Pois é. Boa noite. Ele ainda não era aquele cara. Lembrado por fazer piadas e comentários desagradáveis. Sobre a vida dos outros. Aliás, a forma como isso era tratado é até ridícula, em certo ponto. No episódio A Maldição e A Intrometida. Vemos alguns casos breves de bullying contra ele. Mas, o que me dá mais raiva é no episódio A Ultra. Que, com certeza, é um dos episódios que eu menos gosto. Nesse episódio, o Gumball percebe que estava sendo enganado e sofrendo bullying da Tina. E acaba quase num suposto combate contra ela. Que ele até se machuca tentando fugir. No final, quando tudo parecia ter sido resolvido. O episódio acaba com ele sofrendo bullying de novo. Sinceramente, o jeito que a mensagem sobre o bullying foi tratada no episódio. E, principalmente, a forma como acabou. Torna esse um dos piores episódios da série, pelo menos pra mim. Azar. O episódio O Beijo é um dos mais problemáticos pra ele. E acho que a maioria se lembra, né? Ele é acidentalmente beijado na boca pela vovó Juju. O que o deixa traumatizado. E, pra esquecer, ele é obrigado a passar por outras situações horríveis. E absurdamente nojentas. Pra daí, no final... É, eu nem sei o que dizer. Chegando no tão inesquecível episódio A Maldição. Que é, basicamente, um retrato do que foi a primeira temporada para o Gumball. Nesse episódio, ele está possuído por um azar maldito. Que quase o acaba matando. Ele tem suas roupas rasgadas. Sofre bullying. Fica de detenção. Quase morre lá. Depois, quase morre fugindo. De novo. E, no fim, sobreviveu por sorte. Enfim, como eu falei. Um retrato do que foi a primeira temporada pra ele. Bom, espero que agora tenha ficado claro o lado sombrio desse garoto cruel e egoísta. Que pouco se importa com os outros. Relaxem. Ele só está devolvendo o que os criadores do desenho fizeram ele passar. Aliás, é interessante citar também o episódio A Geladeira. Esse já da segunda temporada, no qual ele é torturado pela própria mãe, durante o episódio por causa de um gráfico ridículo, para torná-lo um vencedor. Tipo, pela própria mãe. Bizarro. Claro, também há momentos na primeira temporada em que podemos ver aquele gamble de temporadas posteriores. Na qual, por causa de sua falta de inteligência e o pouco de arrogância que já era possível de ver no personagem, algumas de suas ações resultavam em graves problemas para outros personagens. Como no episódio O Piquenique, no qual, graças a ele e sua péssima liderança, ele e o Darwin ficam perdidos com frio e famintos, em uma floresta bizarra e ainda quase são devorados. Ou se não, atrás no episódio A Dívida, onde tentando ajudar o Sr. Robinson, ele acaba torturando o coitado e quase mata ele sem querer também. Mas nessa dá até para perdoar, porque ele consegue salvá-lo no final do episódio. Bom, salvá-lo de forma parcial, melhor dizendo. Lembrando que a primeira temporada ainda não tinha uma cronologia ou história fixa. Era como qualquer desenho infantil comum, com os personagens se aventurando, se divertindo e etc. E alguns episódios podem sim ensinar alguns valores, já outros não. Sinceramente, até me lembra o início de Bob Esponja. Ou talvez eu esteja ficando maluco mesmo. Enfim, eu fiz esse vídeo porque há um tempo atrás, me pediram para falar sobre a primeira temporada. Que para mim, se resume a isso. Gamble sendo desnecessariamente torturado de forma compulsiva e melancólica. Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se quiserem tirar uma conclusão sobre o personagem, agora que já viram um vídeo e podem entender o melhor, seria ótimo. Ou se quiserem deixar uma sugestão de vídeo sobre Gamble ou outros desenhos, deixa aí nos comentários que eu vou avaliá-los e quem sabe eu faça. É isso, valeu? Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo lá do Urso Polar. Eu não falei o nome dele no início do vídeo, mas está aí Urso Polar para vocês. Bom, eu já vou aqui deixar a inscrição aqui no canal dele e o meu like, né? Se vocês quiserem mais vídeos aqui desse canal, vocês já sabem o que fazer. Deixem nos comentários porque aí eu vou entender que vocês curtiram esse vídeo aqui dele e querem mais. E realmente assim, cara, pela impressão do Gamble que eu tô tendo, no caso, foi o que eu falei pra vocês. É o que eu tô tendo de impressão dele agora, porque eu tô acompanhando agora, vai ser a quarta temporada. E ele tá realmente muito arrogante, muito babaca e muito ciumento, tá ligado? Ele não gosta, tipo, de ver a felicidade de outras pessoas, inclusive até da própria família. Como a exemplo que eu dei aí do Darwin, né, por exemplo. Como eu falei, eu acho que isso não é a desculpa, né, só porque ele sofreu na primeira temporada de ser como ele tá sendo ou vai ser nas próximas temporadas seguintes. Então, não acho que é justificável, mas nesse caso é humor, né, então até passa. E realmente, da primeira temporada pra segunda já teve uma grande mudança, principalmente até de traço, né, do próprio desenho. A animação ficou muito melhor, nas próximas temporadas, no caso, tô dizendo, ficou bem melhor realmente. Mas a atitude do Gumball, muitas das vezes, é bem reprovável, mas são atitudes engraçadas até, enfim. Vou deixar o link desse vídeo aqui do Urso Polar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Como eu falei, dá uma passada lá, dá uma moral pro cara, se inscrevam lá também. Agradeço aos membros do canal por estarem me ajudando todo mês, muito obrigado. Se você quiser fazer parte do Seja Membro, é só clicar no Seja Membro, onde tá escrito isso aí, né, isso. Não tenho como, Alexandre, então não tem problema, eu venho todo dia aqui no canal de segunda a sexta-feira. 10 pra meio-dia e 4 da tarde, e aí você vai ver todos os vídeos que eu postar do início até o fim. Fazendo isso, você me ajuda, e é claro, se você puder compartilhar com seus amigos, também ajuda para um caramba, tá? É isso, vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu, bá! Que adora engolir os haters de críticos, sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar